Apesar desse tema, nós temos baseado numa Carta de Paulo, a segunda Carta aos Coríntios, nós vamos enveredar com algumas informações de natureza evangélica, ou seja, lições de ética, de moral, porém, nós vamos acabar entendendo que o assunto é doutrinário. Claro, afinal de contas, todo assunto doutrinário está de conformidade com a ética e a moral, irrecusável e desmentível de Jesus. Nada de dogma, de figuras, nada disso não, mas sempre a pedagogia da verdade de Jesus. Mas nós vamos pegar aqui o versículo de Paulo nessa carta e vamos ler, não quero trazer palavras de harmonia. Mas, quando se converter ao Senhor, então o véu se tirará. E é o versículo lá no meio, porque eu vou também, agora nós vamos carafruxar junto, o próprio Paulo. Paulo, sabe o que ele diz um pouquinho antes desse versículo aqui? Ele diz, e é bem do jeito meu do Paulo, né? Bem do jeito dele. Ele diz, é uma ousadia minha dizer. E agora eu vou ler. Ele diz, e nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. E ele continua, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, está falando para a época dele, pois até hoje o mesmo véu está por levantar na missão do Velho Testamento, o qual foi Cristo abolido. E aqui nós vamos fazer uma observação. E ele diz, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto ainda sobre o coração deles. E aí ele conclui, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. É bem do jeito do Paulo mesmo. E Jesus seguiu, bem da verdade, e deu essa missão, exatamente para todas as queridas, para todos nós, especialmente para os apóstolos ali, imediados dele. E o Paulo pegou bem. Jesus havia dito, não vim colocar a lei. Ao contrário, ele veio reafirmar. Qual lei? Nada a ver com a lei dos velhos. Aqui ele estava se referindo, ele se referiu ali. E eu faço questão, a gente veio aqui para conversar, para entender. Embora o sentido dessa nossa reunião é uma preparação para o passe, que nós vamos falar, para harmonizarmos, mas o outro sentido doutrinário é de nós juntos repensarmos determinados assuntos. Que negócio de véu é esse do tempo de Moisés? Não vamos lá. Eu queria dizer para vocês o seguinte, eu pincei, há algum tempo atrás, uma situação chamada conflitos de uma fé cega. E não é nada psicografado isso daqui, não. É nada a ver, nada mais, nada menos, do que a professora, doutora da psicóloga, nós caminhamos pela chamada doutora Laura Schlesinger, que tem um programa de rádio lá nos Estados Unidos, lá na Califórnia, e ela, obviamente, que pregava o evangelho. Ela era, inclusive, essa vertente, acho que o pessoal acaba chamando, de neo-intermostais, coisa desse tipo. Na época, nem era neo ainda, nessa época aqui. E ela fez um programa inteiro abominando a homossexualidade, que não vai vir ao tema para nós agora. E alguém, alguém que ouvia o programa dela atentamente, ficou muito incomodado com as colocações dela, e ele disse o seguinte, ele ligou para ela, e isso foi todinho gravado e agora reproduzido. Ela não é na internet, inclusive. Só que eu tirei há bastante tempo isso. Não sei como encontrar lá, não. Ele diz para ela, eu gostaria de vender a minha filha como escrava, como é permitido em Êxodo 21, 7. Hoje, qual você acha que seria o preço justo para ela? Ele continua, lá em Levítico 25, 44, afirma que eu posso possuir escravos, tanto homens quanto mulheres, se eles forem comprados de nações vizinhas. Aí ele concorda, um amigo meu de hoje, diz que isso se aplica apenas aos mexicanos, mas não aos canadenses. Você poderia, doutora, me esclarecer isso? Por que eu não posso possuir, comprar canadenses? Continuando, eu tenho um vizinho que insiste em trabalhar aos sábados. Lá em Êxodo 35, 2, afirma claramente que ele deve ser morto. E eu lhe pergunto, doutora, sou moralmente obrigado a matá-lo? Já. E, por fim, ele diz lá, em Levítico 21, 20, afirma que eu não posso me aproximar do altar de Deus, se eu tiver algum defeito na visão. Eu admito que uso óculos para ler. A minha visão tem mesmo que ser 100%, ou pode dar um jeitinho? Parabéns dele. E termina. A maioria dos meus amigos homens apara a barba, inclusive o cabelo das têmporas, mesmo que isso seja expressamente proibido em Levíticos 19, 27. Como eles devem morrer, doutora? Eis os velhos. Porquanto determinados conhecimentos, determinadas informações, têm uma conexão com o tempo, a época e os costumes, que foram revelados. Não é por outra razão, que o Paulo diz o seguinte, esses véus, eles foram, o qual foi por Cristo abolido, efetivamente, porque abolido, Cristo manteve exclusivamente, de toda a lei, tudo aquilo que era de ética, de moral, de fraternidade, de amor, de caridade. Eu disse que é, entretanto, bota o amor para o final, que é o contexto, ele representa o contexto geral, todinho. certa feita, depois de falarmos algumas coisas, em uma palestra, no interior de São Paulo, a propósito de um assunto correlato a esse, não era bem velho não, mas era para tirar, na verdade, as viseiras, da arrogância da criatura, da ignorância, e, falando disso, alguém levantou uma questão, posteriormente, ela foi até muito educada, poderia ter levantado na hora, e deixado ela um pouco complicada, mas levantou depois, no final, e dizia o seguinte, olha aqui, falando em tirar os véus, os véus da época, falando em tirar os véus, o espiritismo tem algo que é um verdadeiro véu, com relação às criaturas, por que razão, a criatura vem para uma vida, para uma encarnação, e ela não tem ciência, ela não tem conhecimento do seu passado, então, para que serve, a reencarnação, que é uma nova existência, como vocês dizem, uma nova oportunidade, ela se repete, uma nova oportunidade, quando, na verdade, poderia ser aproveitada, toda aquela experiência anterior, com consciência, com ciência, do que havia acontecido, e poder tirar as lições boas, e mais disso, e aí, isso nos veio à mente, que vários doutrinadores, cuidavam desse assunto, válidos, sem contar, sem falar, exclusivamente, da codificação, onde tem, inclusive, nós falamos agora, na revista espírita, tem claramente, nesse assunto, nessa claridade extraordinária, que representa, a reencarnação, verdadeira, aspas, dádiva, como chave de ouro, para a explicação, das mazelas das criaturas, e, os doutrinadores, andavam absolutamente certos, junto com Kardec, quando disseram o seguinte, se o criador, se o criador, ouve por bem, fazer com que a criatura, tivesse, um hiato, de conhecimento, para ter uma nova existência, retomar, um começo novamente, é óbvio que isso tem que ter mutilidade, pois nada, absolutamente nada, na criação, nada, é inútil, absolutamente nada, é inútil, muito menos ainda, muito menos, a criatura, a criatura imortal, de soluções, dentro do contexto, de toda a criação, e, portanto, tem a sua mutilidade, sim, porquanto, e aí vem a explicação, clara, fácil, inteligível, lógica, de que, se nós, ao termo de conhecimento, claro e preciso, de determinadas circunstâncias, do nosso passado, e ela foi brilhante, ela foi brilhante, nos enche de orgulho, de vaidade, de prevalência sobre as outras criaturas, de subjugação, de entendimento, de conhecimento, se, ao contrário, ela foi ruim, isso nos aborrece, nos entristece, nos livra, e nos deixa numa situação, completamente, de decaimento espiritual, inclusive. Isso, é uma explicação, com relação, a uma análise, do que poderia ser, uma causa, lesiva, benéfica, para a encarnação. Mas, mas, existe, uma informação, clara, que tem que todos os governadores, com base, cadê? não é absolutamente intransparente, a reencarnação, o esquecimento, da vida, da vida passada, não é. E nos efeitos do vídeo, vamos nos analisar, a nós mesmos, na atual encarnação, naquela que é a nossa atual encarnação, para nós agora, nesse instante, é essa, mas só pode ter sido outra, se não, outras daqui para frente, é analisar, o nosso contexto, fazer, olhar, o espelho da consciência, e saber, procurar, exatamente, quais são as causas, dos mares, que nos aflige, porque a gente, já percebeu, que a gente, só se socorre, da religião, quando eu falo, de religião, eu falo, falando em contexto ético, em contexto moral, de consolação, a gente só, se socorre, quando, acontece alguma coisa, de errado, de ruim, de adverso, com os nossos interesses, de vez em quando, a gente se pergunta, puxa, que coisa boa, extraordinária, eu devo ter méritos, para isso, a gente já, o alto, acha que tem méritos, a propósito disso, mas, quando nós, queremos afalar, isso, nós temos que ver, um princípio geral, que ele é, filosófico, ele é, científico, e portanto, espírita também, a todo efeito, corresponde, uma causa, não existe, nenhum efeito, que não corresponda, a uma causa, logo, se nós não temos, uma causa, imediata, com relação, ao mal, de que nós padecemos, nós falamos, de coisa ruim, nós falamos, nós falamos, falar de mal, de nós mesmos, aliás, eu faço um convite, se vocês quiserem, falar mal de mim, me convide, por favor, eu sei, cada coisa, incrível, então, agora, fica esse contexto, se eu tenho, causas imediadas, e existem, as chamadas, causas remotas, que a gente vai deixar, um pouquinho para trás, e nós não encontramos, por mais que a gente analise, a gente não encontra, aquele mal, vamos falar, até, cientificamente, ou dentro da, da clínica, da médica, do atendimento médico, existem determinados, males, que a medicina, vem, analisa, de cabeça para baixo, com todas, os ambientes de imagem, que hoje em dia, está muito sofisticado, e chega uma conclusão, de que não há nada, mas a criatura, está padecendo, está, inclusive, sob os efeitos, de determinada causa, que não se descobriu, a medicina chama isso, quando ela não sabe, qual é a causa fisiológica, ela chama de mal, essencial, e dá uma mais absoluta razão, não há palavras inúteis, na língua, muito menos, a nossa, que deriva do latim, aí não tem, pinceladas no grego, em cima disso, essencial, ele vem do verbo do latim, eu sou um estes, é ser, fui, é o verbo ser, e aí a gente fala, para a medicina, peraí, você diz que, então, esse mal, já que não se descobre, qual é o mal fisiológico, então, tendência ao mal, do ser, e se a gente perguntar, então, quem que é o ser, aí diz, valeu, isso não é problema com a gente, não, vai lá, passa lá no olhão, e, ouve um pouco, discute um pouco, fala com a bananela, e ela vai dizer, quem é esse ser, esse ser é o ser fundamental, é o ser essencial, que nós sabemos, na verdade, que preexiste ao corpo físico, vive o que vivencia o durante, e ainda vai depois, não é à toa, não é à toa, que o mais moderno, e extraordinário, físico, quântico, da atualidade, professor, doutor, Amit Goswami, está aí à disposição, de todo mundo, livro chamado, Física da aula, ele tem um monte de livro, mas esse aí, é fenomenal, ele diz lá o seguinte, o novo paradigma da ciência, se chama, reencarnação, se ele botasse um ponto, a gente ia falar, e agora, como é que faz? Ele não seria como Kardec, Kardec coloca uma vírgula, não, vírgula, explica porquê, sim, vírgula, explica porquê, às vezes, vai assim, o Emmanuel também vai dizer, essa técnica, e ele faz também, ele diz, sabe porquê? Porque não há possibilidade, de se entender, o contínuo, com um, o paladrão bonito, que quer dizer, o progresso irreversível, independente da vontade das criaturas, ele ocorrerá, esse progresso, lembra até o livro dos Espíritos, tem isso, progresso, a ver, de estar assim, pastoreado em torno de você, ele é lento e gradual, é isso, e o Amit Goswami diz isso, não há possibilidade de nós entendermos esse progresso aí, que aí é irresistível, até incompreensível, senão, sabendo que tem que ter um antes, que precede, um atual, que recebe, e um posterior, que dá a consequência, isso ele falou, ele falou, existem seitas e religiões, não fala nada de Espiritismo, existem seitas e religiões, que chamam isso de reivindicação, por que a gente está trazendo a maioria isso? Porque se o mal, é chamado essencial, ele tem uma causa, porque todo efeito corresponde a uma causa, todo mal concorrente tem uma causa, se ela não é descoberta, com os meios que a gente tem hoje, estou falando agora de mal físico, inclusive, que é para a gente entender mais facilmente, do que os males morais, os periculares, que são complexos, que sabemos, e se ele não existe, então, ele está no ser, um ser que preexiste, que nós sabemos que somos criaturas imortais, e para ser imortal, precisa de vivências sucessivas, sucessivas, ora, quantos, de vivências, sabe-se lá, para que nós vamos fazer essa contagem de tempo, afinal de contas, a gente sabe do seguinte, tem um texto do livro Evolução em Dois Mundo, que se chama Gemelogia do Espírito, muito barato, é maravilhoso isso daí, e ele diz o seguinte, que a gente não é de hoje, eu ia perguntar para alguém, vocês sabem qual é a idade, não vou falar hoje dessa maneira, não, costumo perguntar, você sabe qual é a sua idade, não precisa falar, e então, mas diz que a gente não é de hoje, não, nós somos criaturas, desde que começamos a não se ensaiar, está falando de planetinha, é, gente vinda de outras esferas mais avançadas, não é nada, é, desde que a gente começou a se ensaiar entre vírus e bactérias, na escalada evolutiva que é irreversível, ela é obrigatória, obrigatória, o progresso é uma constante obrigatória, para chegar às portas da humanidade, não é chegar no estágio que a gente já está, não, a gente faz chapinha, usa sapato universal, usa garabaca, calça jeans, chinelo, casteria, sapato, não, é só sair, é só sair do pensamento fracionado, das ideias relâmpago, de estágios anteriores, que é a chamada animalidade inferior, e começar um ingresso no pensamento contínuo, um ingresso, que vai depois se transformar em razão, em racionalidade, e mais tarde, a conquista do chamado Ligianito, não é presente não, é a conquista do Ligianito, ora, e diz lá, a obra diz o seguinte, sabe que idade que então a gente tem, nessa escalada evolutiva aí, apaga a tela, de 15 milhões de séculos, aí a gente pode cruzar o braço de si, um bilhão e 500 milhões de anos nos contêmulos, a todo, cada um de nós, é uma chamada média estrutural da genealogia, da evolução da criatura humana, então, essa criatura é de antes, nós vivenciamos todos esses estágios de aprendizado, de interiorização, do conhecimento da ação da lei natural, para aprender a vivenciar, e hoje a gente faz um tempo, era para se aprendizado, usando o Ligianito, Ligianito para o Emmanuel, eu adoro aquela explicação, a definição, adoro ela, Ligianito é a capacidade, a possibilidade que tem uma criatura, no estágio em que a gente está, da humanidade, e fazer o que bem entende, se ficasse só por isso, não estava tudo legal, vírgula, mas, assumindo as consequências, das suas atitudes, bons e mas, ora, então voltamos ao nosso raciocínio, então, se nós não temos um mal, cuja causa é imediata, nós vamos identificar ela como remota, remota de onde? De antes, a gente é de antes mesmo, e aí, então, por que essa reflexão? Para demonstrar que, se a gente quiser, olhar a chamada, a vida anterior, o esquecimento, da vida, das vidas anteriores, basta olhar, então, as consequências atuais, dá para tirar a suposição, fácil, lógica, clara, do que deve ter acontecido, ah, eu não fiz nada, para ter uma afecção do estômago, eu até, agora vou usar até de mim, eu até soubeja, vegetariano, essas coisas, não acontecem de afecção, gastro e canelã, então, tem algum lugar, o que eu andei fazendo? Aí vem a literatura espírita, diz, ah, tomou, aí, tóxico, deu à vontade, bebeu muito, então, são explicações fáceis de lógica, conclusões que a gente deve dizer o seguinte, alguma coisa, eu fiz, pronto, não está bem assim, já não está, maravilha, agora, vai querer ler mão, jogar carta, jogar bússis, não sei o que lá, fazer adivinhação, aí vai engregar a vida, duas vezes, porque não vai resolver, não vai entender o que aconteceu, e ainda passa por um rechame, de estar se colocando em uma situação dessa daí. gente, essa passagem nossa, esse esquecimento das vidas preguestas, ela é uma dádiva realmente efetiva, por duas razões, primeiro, porque é da lei, isso, é útil para nós, e, em segundo lugar, porque nos abre os olhos, nos tira o véu de tentativa, de construção de um passado, que a gente não fez, há pouco tempo atrás, conversando numa vadinha de espírito, espírito fala muito, nas vadinhas, vai no camping, vai jogar golfe, vai no artesistinho, futebol, falando de espiritismo, todo mundo, essas pessoas perguntam, e aí eu perguntei, o que você faz, quando você desdobra, que espírita não dorme, não dorme de jeito nenhum, desdobra, depois que aprendeu, ali o desdobra, eu falei, quando você desdobra, ou seja, quando você dorme, o que você vai fazer, ou, ou, numa vilegiatura, usou um palavrão, uma vilegiatura, ou plano espiritual, é dele, fazer o que? Vou lá, na verdade, em entidades socorristas, para auxiliar as criaturas, que são abandonadas, da existência, jogadas em si mesmo, encastremadas em si mesmo, no orgulho, na verdade, e no desprezo, o criador, é mesmo, você faz tudo isso aí mesmo, é, mas eu vou com criaturas, que vão estudar, vão se agarrar, vão, na verdade, se melhorar, se ativar, eu fiquei pensando, a maioria de nós, quando desdobra, com o pensamento, vai para Gandair, claro, o que a criatura está achando, que ela era, na verdade, para fazer esse tipo, de coisa, é uma avaliação, falta, falsa, é uma criatura, criando um véu, um véu, para si mesmo, para encobrir, as suas, as suas, ilicitudes, ou as suas ignomínias, as suas atitudes todas, é melhor, nós fazemos, uma avaliação, quando o cara, quando o Kardec, ele voltou ao Agostinho, o Agostinho, é nosso amigo, Deus é, pode chamar de Santo Agostinho, ele não faz nenhuma questão, se chamar de Santo, quem é Santo para valer, tem equilíbrio, da inteligência, e da moral, tão grande, que não precisa ser chamado de Santo, nem fica com o bracinho cruzado, em um lugar, para valer. Então, Kardec perguntou ao Agostinho, fala-se muito em reforma íntima, não fala com as vossas palavras, tá vendo, porque o Kardec, era muito educado, não falava dessa maneira, é, fala-se muito em reforma íntima, eu queria saber, na verdade, do Espírito, do Agostinho, como é que a gente faz, ele disse, olha, é fácil, um filósofo, que vocês disseram, para vocês aí, Nócia de Y, tá bom assim? Não ouvi ninguém falar, no latim aqui, só eu, que sou de duas encarnações, de dois séculos para trás, não duas encarnações, dois séculos, conhece-te a ti mesmo, aí o Kardec, não dorme de cutina, não deixa barato, o Agostinho falou, tem que explicar, e como é que a gente faz, para se conhecer a si mesmo? E ele disse, simples, faz uma autoanálise, eu, eu quero dizer, não precisa de, de fã, de gente, não tem nada a ver, como se psicanalista, psicóloga, não precisa nada disso aí, nada disso, antes de você desdobrar, de dormir, faça uma análise, da sua existência, naquele dia, não é semana passada, mês passada, encarnação passada, não, naquele dia, eu fiz tal coisa, foi ótima para mim, ou ótima para as outras criaturas, a coluna 1, eu estou botando a coluna por minha conta, não tem coluna no meio, ah, mas eu fiz um outro negócio, que não era nada legal, no relacionamento com o pessoal, que eu fiquei super mal, tal, então, anota isso, coluna 2, é o cabo, de você fazer a análise, de todos os atos que você leva, você está se autoanalisando, e portanto, a coluna 1, é para você ser recidivo, ou seja, para repetir, para reinicidir, para ser daquela maneira, e mais ainda, agora, eu aproveito isso, para dizer, essa autoanálise, serve para nós, e não avaliarmos, o que é que a gente foi, o que a gente foi, não é quem, é o que, que a gente foi, na nossa existência, gente, o espiritismo, nada de braçada, nessa água, nesse deserto, que é só, essa igreja, porque, para tirar velos, está, sozinho, basta que a criatura, siga, princípios e preceitos, de ética, de moral, todas elas, legadas, por Jesus, aliás, tem até uma questão, para o livro dos espíritos, é curioso, todas as questões, do livro dos espíritos, eu acho que a vírgula, é a coisa mais importante, do livro dos espíritos, porque diz, não, vírgula, ele explica, sim, vírgula, às vezes, vírgula, e é uma maravilha, essa pergunta, que Kardec fez, e quem quiser, na verdade, quem não me lembra, tem uma, a gente vai dizer, só por, na verdade, para marcar, questão 625, do livro dos espíritos, da mais alta indagação espiritual, que passou pelo nosso planeta, resposta a uma palavra só, ponto, Jesus, ponto, não aceita, nem religião, nem filosofia, que ousa, ousa, criticar, os ensinamentos de Jesus, é por essa razão, que ele é, vou falar o palavrão, dos advogados, dos juristas, ela é o superdâneo, ela é o suporte, a moral e a ética de Jesus, são o suporte, da confiança dos espíritos, por que, por que, aliás, ela tem que perguntar, por que tem que ser de Jesus, porque a gente não conhece, não há nenhuma, no contexto do nosso conhecimento, melhor do que ela, ele nos ensina, o espiritismo, nos ensina, a enfrentar, com algo, muito curioso, muito, subvertido, nos relacionamentos, das religiões humanas, não é falando mal, de religião nenhuma, se nós estávamos falando, mal de modelo, a gente já pegou, esses caminhos todos, é a análise prática, desses assuntos, ou seja, história, pura e simplesmente, o espiritismo, nos ensina, a enfrentar, a tirada, dos véus, com fé, e fé, não é, o que a gente tem imaginado, que nos tem ensinado, não, fé, não é uma atitude exterior, fé, não é, uma maceração do corpo físico, fé, não é, se afastar, se subjugar, a criatura, fé, a definição, está lá no evangelho, segundo o espiritismo, todo ele, baseado, no evangelho, segundo o espiritismo, todo ele, é baseado, em Jesus, eu, sei fazer uma fórmula, inclusive, eu vou falar a fórmula antes, é CR, mais CM, mais V, igual a fé, CR, é a certeza, da possibilidade, de alcançar, alguma coisa, um objetivo, e a certeza, de que, para isso, é possível, estar dentro, do contexto, da lei natural, não é possível, obter, a fé, obter, um resultado, se for uma coisa, impossível, fora do contexto, do que a gente, chama, do contexto, de auxílio da lei natural, ou de passividade da lei natural, isso é a certeza, o CR, o CN, é a confiança, não só nas próprias forças, que nós somos, na verdade, um potencial, inimaginável, de forças, no que eu disse, até forças materiais, fluídicas, que a gente pode, dosar, dosimetrar, e criar um campo de força, em torno de nós, de bem, de esperança, de auxílio, às outras criaturas, também de mal, mas já estou falando agora, de bem, e, a certeza, as próprias forças, e a certeza, nas forças, da possibilidade, da lei natural, dos auxiliares, a obter, e ver, é a vontade, a vontade, é a ferramenta, a ferramenta, de ação, da criatura, para ela, para ela, para ela, para ela conseguir, os objetivos, os interesses, as necessidades, que são, puriladas na mente, através do pensamento, exteriorizado, através da vontade, é preciso querer, é preciso estar atento, é preciso existir, é preciso pedir, Jesus disse, várias vezes, N vezes, vou falar uma delas, só para a gente entender, batei, e se abrirá, não é assim, a porta não se abre, essa porta, do vencimento, das nossas, dos nossos, para problemas, ela não se abre, espontaneamente, ela se abre, depois de uma atitude, ativa, nossa, que é de bater, pedir, e nós vamos obter, segundo Jesus, é preciso exteriorizar, é preciso, a vontade, para isso, essa soma de Cm, mais Cm, mais V, é que é, a fé, e o nosso sentido aqui, é a fé de remover, o quê? E o espiritismo faz isso, com uma constância incrível, porque toda a casa espírita, além dessas reuniões, em que nós trocamos, nós estamos trocando aqui, informações, não estou, só passando as informações, que a doutrina nos deu, estou trocando, eu vi o pensamento, que todos estão ativos, nesse instante, tem ninguém desdobrado ali, pelo menos até na minha vista aqui, então, ativo, isso aí cria, na verdade, um campo de força, imenso, aqui dentro desse ambiente, e toda a casa espírita, além disso, desse tipo de trabalho, ainda tem, as suas obras sociais, de assistência lá fora, as portas da casa espírita, não abrem para dentro, elas abrem assim, para fora, para as outras espirituras, e portanto, ela vai renovendo, removendo, os véus, da ignorância, oferecendo as criaturas, a compreensão, tem gente que diz lá, o espiritismo é elitista, tem coisa lá escrita, que eu não entendo, a criatura quer entender, a linguagem de 1939, 40, 41, minha época de nascimento, vi alguns livros do Chico, para entrar, com missionário, então, porque na época, ela sim, se falava, era desse jeito, agora, tem um literato, um literato, Humberto de Campos, por exemplo, que dá uma mensagem, para o Chico, que a gente quer que a linguagem seja, o meu, o irmão, está ligado, não é assim, não é desse jeito, esse jeito é hoje, é hoje, aliás, se você quer falar com Jesus, quer falar com os amigos espirituais, não fica com conversa mole, não, não fica, tira o véu, da conversa mole, e fala natural, como se fosse em casa, como se fosse na conversa, com o papai, com a mamãe, com o filho, com o irmão, é isso aí, oh, amigos espirituais, estão numa pior, estão precisando do meu filho, é isso, e aí vem, o espírito sabe do que a gente está falando, agora, fala para o espírito atual, amigo nosso, o protetor, que a gente conhece, e fala, oh, oh, os nossos males se encapelam, nas torcelas da insistência, não tem? O espírito atual, não sei que linguagem, desse cara aflando, não é? Por que a gente está dizendo isso, é tirar o véu da ignorância, a gente simplificou isso, porque o véu da ignorância, é uma atitude extraordinária, que o espiritismo tem, a favor das criaturas, enquanto ainda, a gente tem criaturas ainda, rastejando, procurando, é, procurando resultados imediatistas, não é crítica, mas chega para a gente, se morar, a favor, essas criaturas, para terem um pouco mais de aclaramento espiritual, mas não é só isso não, é o véu, o espiritismo, ele consegue remover o véu da insensatez, espiritismo, Richard, o espiritismo é o farol amarelo, ele falou, não entendi, ele contando para a gente, não entendi, ele falou, ué, você não anda no trânsito, tem lá, as cores do espiritismo, as cores verde, amarelo, e vermelho, o que é o amarelo, ele falou, dá-lhe a atenção, pronto, está aí, o espiritismo é, para o farol amarelo, que remove, ou faz evitar a insensatez, quando a gente vai escorregar, e a gente escorrega, claro, não, nós estamos ainda, querendo levantar o pé do primeiro degrau, da evolução mais eficaz, a evolução que nós tivemos até agora, foi, por ser sujeito passivo da lei natural, daqui para a frente, a gente tem que ser ativo da lei natural, e, portanto, a gente já vai parar, para pensar, e, além disso, o véu do pouco castiocinheiro, da fé cega, olha que coisa maravilhosa, que é o discurso espírita, dos amigos espirituais de Kardec, e isso é derivado de Jesus, a proposta do que é a fé castiocinada, que é aquela inclareza de objetivos, daquela fé que nós falamos com racionalidade, com confiança, e com vontade de realização, o véu do pouco amor, está faltando amor, não está no mundo, fala sério, o meu, a rapaziada tem que falar desse jeito, está faltando, e é toda pregação espírita, a base dele, efetivamente, é fraternidade, é paridade, que encerra, todos elas encerram, o amor, gente, o amor não é uma, amar, não é uma metáfora, não é um sonho, não é uma alegoria, não é, até mesmo a palavra amar, é, esse verbo, ele é derivado, não do, do infinitivo, mas sim do presente do indicativo, eu, amo, e isso aí, como nós dissemos, todas as palavras, tem uma causa, tem uma maneira, de ser, é, de ser, conseguida, essa palavra, ela, ela vem lá de trás, lá do grego, a, me, ó, a, sair, negar-se, né, de mim, ó, em favor dele, gente, viu, filosofia pura, ação pura, não é mística nenhuma, ciência pura, porque, quem ama, cria, através do pensamento, o desejo de auxílio, de fraternidade, de amor, de outras criaturas, e cria esse tal campo de força, o pensamento é matéria, gente, é matéria, se ela é matéria, ela influencia no mundo material, e cria um campo de força favorável, em relação a outras, as outras criaturas, e remover, os réus da vaidade, e do orgulho, e do egoísmo, o egoísmo, é incrível, eu acho que a gente poderia, se socorrer do Emmanuel, trago só a folha, a gente pode trazer muito livro aqui, tá bem, então, vamos lá, Evangelho segundo o Espiritismo, lá, o próximo, assim mesmo, que é o capítulo, é do Emmanuel, lá, lá, em 1861, Emmanuel, o egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, porque impede o seu progresso moral, e é o Espiritismo, é o Espiritismo que cabe a tarefa, de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos, o egoísmo é, portanto, o alvo, para o qual, todos os verdadeiros crentes, devem dirigir suas armas, suas forças, e a sua coragem, digo coragem, diz o Emmanuel, digo coragem, porque esta é, a qualidade mais necessária, para cada um vencer-se, a si mesmo, do que para vencer, os outros, portanto, recomendação nossa, baseada em todos esses ensinos, tanto do Paulo, do Emmanuel, de Jesus, e do nosso, querido Evangelho segundo o Espiritismo, antes de nós, queremos tirar o véu, das outras criaturas, que o Espiritismo fará-lhe, parece por nós, a doutrina, parece por nós, auxiliada pelos amigos espirituais, também, alguns deles vacilantes, até, antes de a gente fazer isso, vamos tirar o nosso véu, barata, se nós podemos seguir um pouco mais adiante, ter serenidade, paz e equilíbrio, peço licença, para terminar, com um poema chamado, Vidas Sucessivas, Uma Caminhada Sem Péu, psicografado por nós, nesse livro, que eu quero ver, depois, pronto, Sopros do Alegrão, última obra nossa, um raio, uma centenha, um fogo até, é um fio de esperança, uma verdade infinita, que cada vez mais e mais avança, é, sem dúvida, o lampejo da fé, fé na certeza, de que não há partida, do sopro que se constitui a vida, fé na certeza, do retorno, quantas mil vezes por necessário, fé no ajuste dos erros, na adoção das virtudes, como adorno, e ter cantos luminosos, como morada, como orçário, nem céu, nem inferno, mas fé e esperança, de constante evolução, mais que isso, um caminhar eterno, passo a passo, com medida, andança, como a inevitável, perfeição, muita paz a todos nós, e lembra, só quem faz aniversário hoje, para levar o livro, e o evangelho, a lembrança, de que hoje, agora e sempre, seja viva, em nosso coração, e em nossa mente, para que tenhamos, a consciência, realmente, daquilo que queremos, que seja, aquilo que realmente, merecemos, e que não, possamos imaginarmos, mais do que somos, mas queremos ser, realmente, ao destino, que viemos, ser conosco, mestre, no aperfeiçoamento, de nossas almas, hoje, agora e sempre. e aí, Obrigado.